na mira do Cleiton. Apoio, Jacimar Cabral, Massoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos, cabelereiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e com. Escola Padre Tiago, estamos aqui na quadra da escola, onde vamos participar da abertura, prefeito, vereador Romeu, todo mundo presente e voltando depois de dois anos de pandemia, retornando às quadras, os jogos interclasses e quem começa a escola Padre Tiago. Vamos ver como foi a abertura e conversar com as pessoas envolvidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O meu, feliz em ver os alunos retornando à quadra de esporte? Bom dia, Cris. Feliz, Cris, por estar participando hoje da abertura dos Jogos aqui em Mirassol. E prestigiando assim, que vai sair prata da casa. O futuro de Mirassol está aqui. Então é muito gratificante a minha pessoa estar participando aqui hoje. Bom dia, meu. Muito obrigado. Nesse momento vamos começar com o professor William, ele que é organizador, organizador do Interclasse aqui, do Padre Thiago. William, depois de dois anos, voltar às quadras, ter os Jogos, movimentar a juventude de Mirassol do Oeste. Fala um pouquinho dessa emoção. É isso aí, clientes, amigos aí do canal Anamira Notícias. Então, dois anos aí parados por conta da pandemia. Os alunos estão todos eufóricos aí com a participação dos Jogos Interclasse 2022. Essa Interclasse que é comparada com os Jogos Municipal, porque, já vista nas imagens aí, vocês perceberam o tanto de alunos presentes. Mais de 23 equipes, mais de 150 alunos jogando. Então é um imenso prazer, né, nós da Educação Física, que ultimamente a gente vem perdendo um pouco de aulas, né, por conta das políticas aí do Estado, né, mas é um enorme prazer ver a participação em massa aí dos alunos. William, o grande chamativo desses Jogos a gente viu aí a equipe de basquete retornando às quadras, né, William? Isso. O Mirassol tem um histórico lá atrás de basquete, né, e hoje a gente tem o professor Danilo, o famoso barata, né, que tá com a escolinha de basquete e que já tem aí participação nos Jogos em Vardia Grande. Um destaque, o aluno Murilo, que representou o Mirassol lá em Lucas de Inverde, jogando com o Cáceres. E aí o trabalho bem bacana do Danilo, que tá desde categorias infantil até... E aí E aí E aí